Produzir shows, é isso? É, cara, foi uma casualidade, assim, caiu no colo e aí eu comecei a produzir shows. E aí eu vi que não ia ter como equiparar financeiramente o que o show business dava em relação ao jornalismo. Porque, cara, jornalista ganha muito mal. Sim. Muito mal. Quanto que tá hoje? Existem os pisos, né? Mas, assim, em média um jornalista numa redação ganha 4 ou 5 mil. Em média. Aí as pessoas podem falar, pô, mas não é pouco, né? Olha o que o brasileiro ganha. Tudo bem. Mas a profissão de jornalista é muito ingrata em relação a horários. Tu não tem feriado, final de semana, não tem hora pra trabalhar. Isso acontece, eu, por exemplo, eu tava trabalhando no dia da Bot Kiss. Sabe, que foi um negócio assim, pô, 24 horas no ar o tempo inteiro falando sobre isso. E alguns apresentadores, produtores lá ficaram 15 horas trabalhando. Então, tipo, não é um trabalho que você entra a meio dia e vai sair a 6 todo dia. Sim. Então isso é muito ruim até pra vida pessoal do cara, né? Tem muito namoro que acaba, tem muito pai que vê pouco filho. Assim, é uma profissão muito ingrata, cara. E ela tá cada vez mais sendo implodida no Brasil. No mundo inteiro, na realidade. Primeiro por conta da crise do mercado editorial, né? Tipo os jornais, por exemplo. Ninguém mais lê jornal. Então, tu já perdeu aí, as redações já enxugaram ao extremo, por conta disso. O mercado publicitário não investe mais em jornal impresso. Então, basicamente, hoje tem que cobrar, né? Porque as pessoas são putas. Mas, pô, o jornalismo tem que ser cobrado. Porque é um trabalho, como qualquer outro. Um cara foi lá, pesquisou, lapidou, escreveu aquela matéria. Pô, e as assinaturas de jornal são muito baratas. É R$5,99. Eu lembro que eu assinava lá, mano. É, R$7,99. Então, pô, é legal a galera incentivar isso. Porque se a gente começar a ir só nos lugares que não cobram, por notícia, que os bons são muito poucos, tipo G1, UOL. Daqui a pouco a gente só vai ter site de fake news, cara. Então, é importante que haja essa cobrança. Aí, enfim, as redações enxugaram pra caramba. Aí, pô, revista também não existe mais. Então, quem trabalhava com revista, pum, se fudeu também. E assim vai, cara. Hoje, basicamente, sobrou no jornalismo rádio, que eu acho que nunca vai morrer, por conta do trânsito. É o único amigo ali que o cara tem dirigindo. É a única possibilidade. O rádio migrou pra internet também. O cara consegue assistir o programa dele no rádio, no celular. Sim, sim, também. Isso aqui é rádio, isso aqui é o que você tá fazendo. E o rádio tem um imediatismo, né, cara? Que nenhum outro veículo tem, nunca teve e nunca vai ter. Porque o rádio é só tu ligar um botão e sair falando, né? Na televisão, tu tem que editar o material, tem que preparar, botar no TP. Então, tu tem minutos de atraso. E hoje as pessoas querem as coisas instantâneas, né? Quando tu abre o Twitter, tu já tem a informação ali. Não tem porquê tu ficar esperando pra ler. Então, por isso que o jornal também não é mais popular. Porque tu lê a notícia um dia depois. Sim. Não faz o mínimo sentido. O rádio, eu acho que ele funciona também porque o apresentador, ele deixa a personalidade dele sair no que ele tá falando. E isso não tem nenhum... Na televisão é muito difícil ter um cara com uma personalidade diferente. São todos meio iguais e no texto tu não consegue pegar também. A não ser que o cara seja muito bom, tipo o Davi Coimbra. Sim, sim. Consegue ler o texto dele e ver a personalidade, né? É, e o rádio te dá a possibilidade também de... De tu mudar o programa facilmente. Então, pô, a gente tá aqui conversando, aconteceu... Vamos supor que isso é um programa de hard news, né? Aí, beleza, caiu um avião em Congonhas. A gente consegue tranquilamente desmarcar tudo que tava marcado pro Aderiva hoje pra ir pra Congonhas e falar de lá ao vivo. Na televisão isso é complicado porque, pô, tu tem que deslocar uma equipe, montar uma estrutura pra transmitir. Então tudo isso demora, né? Pra caramba. E aí, cara, o que acontece hoje é que com essa extinção dos veículos de comunicação, muita gente perdeu o emprego, e hoje quem trabalha, basicamente, é quem domina as tecnologias. Porque hoje tu tem que saber se filmar, gravar um áudio, editar, escrever, publicar, tornar o teu conteúdo atrativo pra internet. Hoje o jornalista é multimídia. Antigamente, nas redações, tinha só o cara que escrevia a matéria. O repórter, né, ia, fazia a entrevista e tudo mais, escrevia a matéria, pronto, entregava pro editor. Aí o editor ia lá, revisava a matéria, pum, passava pro diagramador. O diagramador encaixava no jornal, pum. Então existiam várias funções, hoje não existe mais. Tudo aglomerou numa coisa só. E não subiu o salário de ninguém. O salário só baixa. E a carga de trabalho aumentou consideravelmente. Sim, mas o cara consegue ganhar uma grana fora, né? Hoje todos os jornalistas têm canal no YouTube, Instagram e tal. É, algumas empresas não deixam, né? É, depende do teu tamanho na empresa também, né? Sim, sim, depende do tamanho. Tem muitos jornalistas também usando entretenimento. Isso é muito interessante, né? O Evaristo Costa, por exemplo, do Jornal Hoje. Ele saiu do jornalismo, né? Ele saiu do jornalismo. E aí ele, logo em seguida que ele saiu, ele fez uma campanha. Não lembra que marca, cara. Muito grande. É verdade. Ponto Frio, talvez. Não lembro, cara. Mas foi uma marca muito grande. Cara, eu cravo com absoluta certeza que naquela campanha de publicidade que ele trabalhou três dias ali pra gravar, ele ganhou mais do que ele ganhou na Globo em um ano. Sendo que ele é o foda. Ele devia ganhar cem mil, sei lá. Então, tipo assim, é muito louco, cara. É muito louco. E aí o jornalismo tem umas disparidades também muito grandes salariais, sabe? Tu pega assim... Vou ir no exemplo, no maior exemplo de todos. Sei lá, William Bonner, eu imagino que devo ganhar 400, 500 mil, tá? Aí beleza, ele tá ali na redação com pessoas que ganham 4 mil. Ok. Há uma diferença de história, de importância e de cargo. Entende? Só que, cara, de 4 pra 400 é uma diferença muito, muito larga. E aí a gente traz pra realidade de redações menores, existe isso com pessoas ganhando 4 e ganhando 15, 18, porque tu há muito mais tempo na empresa, mas que hoje fazem muito menos. Então o psicológico, pro jornalista ser informado, ele é muito importante pra tu entender que, cara, tu vai roer osso e vai ser um bosta por 15 anos. Numa profissão que não serve pra nada mais, né? Não, ela serve. Ninguém vê mais isso. Não, o jornalista tem um papel fundamental na sociedade, na minha opinião. Mas é uma profissão que, por conta de fake news, ela tá cada vez mais sendo desabastecida. Tipo, atirando pedra na profissão. E eu sinceramente não sei o que vai ser o futuro dela. Porque é isso que tu fala, ninguém mais consome. Cara, a galera lê manchete. Ela quer se informar com o tweet lá, com 120 caracteres. Eu acho que ninguém quer se informar mais. O cara só quer viver a vida. É, pode ser também. Não quer ler muito o que tá acontecendo, o que tá... Tem outra coisa também, eu não sei se essas grandes empresas também não são fake news. Se elas também não são mentirosas. Assim como o blogzinho do Zezinho lá. Sabe? Só porque tá dentro de um pré, que tem um nome. É, mentirosas não. Mas as empresas têm linhas editoriais. Elas têm alinhamentos políticos. Né? É besteira falar de neutralidade no jornalismo. Ninguém é neutro, cara. Ninguém é neutro. O que tu pode ser é um cara muito bem preparado pra não deixar isso transpor. E fazer coisas de leve. Por exemplo, de novo citando o William Bonner. Sei lá, ele vai ler uma notícia sobre o Lula. Não sei a orientação política do William Bonner. Ele lê de uma forma mais amena e tudo mais. Vai ler sobre o Bolsonaro. Que ele seja contra o Bolsonaro, enfim. Ele vai ler de uma forma, com um tom um pouco mais irônico. Ou vai ressaltar uma palavra ou outra. Isso já é você ter opinião. Você tá dando a sua opinião no ar. De uma forma muito, né, escondida. Agora, você pega a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan é uma empresa abertamente de direita. Jovem Clã, como. Aberta também de direita. Aí eu acho tosco a Jovem Pan dar voz a algumas pessoas que claramente falam bobagens que é pra gerar visualização. E isso é um grande problema também nos meios de comunicação. A história do clickbait, que a gente explora muito em canais de corte, de podcast. E que você tem que ter uma responsabilidade com isso. Porque, tipo, é o tempo da pessoa. Não vai fazer a pessoa clicar num negócio que é uma mentira. Cara, eu acho que a Jovem Pan faz isso o tempo inteiro. Sabe? Tipo, com... O Rodrigo Constantino não tem a mínima condição de estar no ar numa empresa. O Caio Coppola também não tinha. Você pode ser de direita, de esquerda, não há nenhum problema. Só que, cara, tu tem que ter uma opinião baseada na verdade. Sabe? Mas qual é... O que é a verdade? Eu nem sei o que eles falam. Qual é a posição deles. Mas eu não sei o que é a verdade. Não, por exemplo, fica a história da vacina. Popularizou-se muito que a vacina não funcionava. Que, pô, aí os humanos vão ser cobaias de um negócio e tudo mais. Cara, eu até aceito esse discurso lá no início. Lá em janeiro. Quando a vacinação começou. Cara, agora, comprovadamente, as mortes estão diminuindo consideravelmente. As internações praticamente estão estabilizadas. No Rio de Janeiro, inclusive, essa semana, o hospital referência de Covid ficou vazio. Não tinha mais pacientes sendo tratados. Aí os médicos comemorando e tal. Aí os caras vêm ainda assim botar em xeque a efetividade da vacina. Ah, porque lá, não sei quem, aconteceu tal coisa. Pô, cara, mas tem número. Tem um país inteiro te mostrando que a vacina tá dando certo. Por que que tu vai levantar uma possibilidade? Aí entra a responsabilidade do jornalista, cara. De, tipo, tu é formador de opinião. Tu não pode aventar a possibilidade de uma vacina não funcionar no meio de uma pandemia. Aí tem um grande filho da puta. Então, isso que eu não concordo, assim. E, cara, pô, tu quer falar que o Bolsonaro é um grande presidente? Tu não é pra falar. Não tem problema. Quer falar que o Lula foi o melhor presidente do Brasil? Não tem problema. Desde que tu traga fatos e argumentos que sejam verdade. Não fica falando bobagem. Entende? É isso que me irrita no jornalismo. Mas eu não sei porque que isso aconteceu. Eu lembro que, antigamente, o jornalismo era muito neutro, entre aspas, assim. Ele era bem... Tu não sabia direito o que cada um pensava. Era só a notícia e tava tudo meio... Ninguém tava enlouquecido em volta de lados. Eu defendo isso, eu defendo aquilo. Porque a opinião dá dinheiro. Mas isso aconteceu um pouco depois, né? É recente esse negócio da opinião, de todo mundo ter uma opinião, de ficar brigando. Eu gosto da Jovem Pan, eu gosto da Globo News. Antigamente não era assim. É muito louco isso. Não, na realidade, sim. As empresas sempre tiveram alinhamento político, né? A Globo apoiou a ditadura, por exemplo. Ah, a Globo vai se moldando o que tá legal na hora. O Silvio Santos, por exemplo, o SBT foi fundado durante a ditadura e ele era um grande puxa-saco lá dos presidentes da ditadura. Mas depois ele começou a receber todos os presidentes, até o Lula ele recebeu em programa, o Temer ele recebeu, o Bolsonaro, e tipo assim, ele tá conforme a banda toca, né? Então todas as empresas sempre tiveram posicionamento político. O que aconteceu recentemente, na minha opinião, é que a opinião passou a render dinheiro. Porque se a gente faz aqui um corte, dizendo, pô, a vacina não funciona. Esse é o título da Thumb. Só que isso é uma opinião minha. Não é um... Eu não vou te trazer nenhum dado, nenhum embasamento, porque eu tô falando. Só vou dar uma opinião, tá? Esse corte vai bombar, provavelmente. Porque as pessoas vão ficar revoltadas, no primeiro momento, vão clicar, né? Quem acha que eu tô errado, vai clicar e vai, putz, vamos ver o que esse retardado vai falar. E provavelmente vai assistir tudo, pra xingar nos comentários, enfim. E quem concorda, vai, tipo, pô, vamos assistir esse cara. E ele vai, inclusive, compartilhar o vídeo. Assim, a opinião dá dinheiro, dá vivo, dá adicência. Então, esse é o grande problema hoje. Só que, cara, a gente vive, assim, é... Eu acho que tu não precisa ter opinião pra tudo. E é muito salutar fazer o que tu acabou de fazer. Tipo, ué, não sei o que eles falam. Cara, se tu não sabe, não dá opinião, tá ligado? Não fala. Se alguém te perguntar, pô, o que que tu acha do tripé macroeconômico? Da flutuação do dólar? Cara, não sei. Gosto. É, gosto. O Defante foi num podcast e aí perguntaram pra ele. O que tu acha da flutuação cambial? Aí ele falou assim, tem que acabar. Cara, se tu não sabe, não fala, entendeu? Não dá opinião pro negócio que tu não tá ligado. E o problema é esse. Todo mundo quer ter opinião. Só que, cara, as pessoas sabem pouco sobre muito.